O que vocês estão preparando aí, pessoal? Você quer que a gente treine quando for para a direção? Quero que vocês falem o que vocês estão fazendo. Bom, eu estou desenformando os bolos do Extra. Sim. Eu acho que é o final do ano. É um presente. O canal vai receber um bolo. E esse bolo é para quantas pessoas? Umas 30 pessoas. O que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho. E esse bolo é do que? De baunilha com negresco.